Olá, tudo bem? Meu nome é Wesley Pena e hoje eu vou te ajudar a como fazer um planejamento financeiro, é justamente como você pode iniciar o conhecimento sobre um planejamento financeiro. Mas quem vai te ajudar? Eu, Wesley Pena, já tenho mais de seis anos no mercado financeiro, atuando nos principais bancos desse país e é justamente isso que eu vou tentar te falar para você nesse vídeo hoje. Claramente é uma parte introdutória, tem muita coisa para se aprender sobre isso, é um tema muito complexo, tem profissionais muito dedicados a fazer isso de ponta a ponta na sua vida, não vai ser só um vídeo que vai conseguir te ensinar a fazer isso, mas eu posso começar a mostrar para você como é que você pode fazer, ok? Então vamos lá? Planejamento financeiro é basicamente entender toda a sua vida financeira. Quando eu falo de vida financeira, eu vou falar de diversos pontos. Primeiro, como que é a questão dos seus recebimentos? Quanto que entra, quanto que sai? Eu falo um vídeo falando sobre gestão de dívidas e é justamente entender a mais a fundo isso. Outro, questão de investimentos. Como é que estão os seus investimentos? Como que você investe? Qual o seu perfil de investidor? Como que é a sua relação com o dinheiro? Então, você gasta mais? Você quer que sobe mais dinheiro? Você tem um perfil mais arrojado? Você está mais novo? Você quer investir em coisas mais arriscadas? Ou você já está numa idade mais avançada e quer segurança? Então, tudo isso são pontos. Outra, como fazer a estratégia para a sua aposentadoria, ok? Então, ah, eu quero me aposentar com 60 anos. O que eu preciso ter para chegar até os 60 anos? Então, isso é um ponto dentro da estratégia de planejamento financeiro. Outra, a questão fiscal, de como fazer a gestão fiscal ali. Beber para o leão é sempre um problema. Então, entender como que você faz isso é muito importante. A questão é, você não precisa sonegar. Ok? Não precisa. Desde que você tenha uma gestão eficiente, você consegue pagar o mínimo de imposto, mas dentro da legalidade. Acho que isso está tudo bem. Acho que a questão é a seguinte, tem modelos para você fazer isso de uma forma mais eficiente e eu vou também gravar alguns vídeos falando sobre isso mais à frente. Então, se você gostou, já está gostando do tema, clica no curtir aqui, dá uma curtida. Se quiser saber mais também, comenta e eu vou deixar... Ah, um ponto muito importante. Nos comentários, vou deixar uma planilha relacionada ao planejamento financeiro e também um link para o nosso curso e o nosso e-book sobre aprendendo sobre investimentos. Que ali eu trago os seis primeiros temas sobre planejamento financeiro, como falar sobre eles. Eu vou te ensinar a entender quais são esses pontos iniciais do mercado financeiro, como isso interfere na sua vida, como isso está relacionado com esses principais termos e provavelmente vai ser o que o seu planejador financeiro, a pessoa que vai te ajudar nisso. Quem sabe não sou eu também, se você quiser me ajuda, fique à vontade aqui, comenta aqui comigo também, se quiser me chamar nas formas de comunicação ou até me procurar nas redes sociais, fique à vontade. Mas é justamente para te entender como é que vai funcionar o planejamento financeiro e como isso pode fazer na sua vida. Então, o que seria então o planejamento financeiro completo? É entender toda a sua vida financeira. Então, quando você tem algum problema relacionado a uma dor ou uma perna, alguma coisa, você não vai no médico? Ou quando você precisa de alguma coisa relacionada a direito, você não vai no advogado? Tudo que é relacionado a dinheiro é um planejamento financeiro, é um planejamento financeiro. Então, primeiro momento, eu acho que se você não quer contratar um profissional, baixa a nossa planilha, o link vai estar aqui para você, e preencha ela ali, começa a fazer. Ou o diferencial dessa planilha aqui é justamente a planilha que eu fiz de gestão financeira da minha vida, então eu uso ela desde 2018, foi criada por mim mesmo, eu faço toda a gestão mensalmente, e é algo que você também consegue com uma hora. Então, uma hora do seu mês, você vai ali preencher tudo, você já vai ter uma noção da sua vida financeira, e se quiser também, pode contar comigo. Acho que a questão aqui dessa vida é justamente para trazer um entendimento que o planejamento financeiro é muito mais complexo, tem diversos outros materiais aqui no nosso canal falando sobre isso, falando um pouquinho mais sobre cada um desses pontos, até que é um vídeo introdutório do nosso curso de planejamento financeiro, então, provavelmente deve estar aqui no card em algum ponto, ainda estou me adaptando ainda nesse modelo de vídeos digitais, né? Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, clica aqui nesse, se inscreva, mande para outras pessoas também que possam usar desse conteúdo para entender esse inicial do que é o planejamento financeiro e como você pode fazer o planejamento financeiro da sua vida. Tá bom? Muito obrigado, te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.